Pois é, estamos nos aproximando do fim de semana e, com isso, a intensificação dos preparativos para o 7 de setembro estão acontecendo. Até o momento, conforme apurou aqui o antagonista, o Wilson Lima, à frente desta pesquisa, 67 parlamentares confirmaram a participação no ato. E a gente tem até uma lista para você, de todo mundo que vai participar até agora, essa lista tende a crescer. Veja só, temos vários nomes interessantes aí, sobretudo da oposição, lembrando que é um protesto anti-chandão natural, que tenha, portanto, uma participação ativa da oposição. Por exemplo, Zé Trovão, o famoso Zé Trovão estará lá, delegado Ramagem também estará lá, Marcel Van Hatten, do Novo, está lá, enfim, Joaquim Roriz, olha só, muita gente vai estar presente, nós vamos acompanhar aqui. E, voltando aqui para o estúdio, Matheus, também, conforme apurou o antagonista, a tendência é que os discursos, que os discursos mais inflamados nesse evento não sejam realmente dos políticos, ou pelo menos dos principais, que alguns esperam, mas sim do líder evangélico, o pastor Silas Malafaia, o ex-presidente, inclusive, Jair Bolsonaro, adotou um discurso mais moderado, que a gente vai acompanhar também daqui a pouco no VT, mas antes, para entender melhor esse contexto, esse assunto, vamos ver uma entrevista que o Silas Malafaia concedeu a nossa repórter Débora Sena, nos nossos estúdios em Brasília, onde vocês vão perceber o tom dele um pouco mais carregado comparado com os outros que a gente vai ver a seguir. Pode colocar, Matheus. E o antagonista hoje recebe, para mais uma entrevista, o pastor Silas Malafaia, que dispensa apresentações, é aí um dos principais organizadores do ato que está sendo preparado pela direita no Brasil para o 7 de setembro, e a gente vai ouvir um pouco do que ele tem a dizer sobre a cena política do Brasil na atualidade. Pastor Silas Malafaia, seja muito bem-vindo, obrigada pela entrevista. Olá, Débora. Prazer estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser importante e interessante. Vamos lá. A gente se aproxima aí de um 7 de setembro, que promete ser emblemático, e o senhor também já vem antecipando aí algumas denúncias a fazer contra o ministro Alexandre de Moraes. Qual vai ser o tom adotado nessa manifestação? Eu acredito que o mote dessa manifestação é o impeachment de Alexandre de Moraes. Acredito que Nícolas, que Gair, que Magno Malta, Zanatta, Bia Kirses, que vão falar lá no evento, e eu também, nós vamos pautar esse assunto devido às ilegalidades claras, vergonhosas, desse camarada que pensa que é o dono do Brasil, cometendo as mais absurdas arbitrariedades, rasgando a Constituição, passando por cima de leis. Então, eu vou ser, como eu tenho dito, eu vou fazer o meu mais duro e vebente discurso contra esse camarada lá no 7 de setembro. Como é que o senhor recebeu aí as últimas informações a respeito da suspensão da rede social X aqui no Brasil? O que a gente tem que entender é que Alexandre de Moraes, e não é a primeira vez, ele usa uma tática para desviar o assunto quando ele está nas cordas. Já fez isso outras vezes. Então, ele quer desviar das gravíssimas denúncias da Folha de São Paulo, com mais de 6 gigabytes de conversas do principal assessor de Alexandre de Moraes no STF, amando dele, abastecendo inquéritos de maneira ilegal, usando o privilégio da posição que tem para obter informações para incriminar seus adversários. Isso, só o que foi mostrado até agora, que estamos em novembro de 2022, olha que são 6 gigabytes, imagina o que vem por aí. Já dá para dar um impeachment nesse camarada. Ele quer desviar o foco dele. E essa é uma vergonha. É uma censura a mais de 20 milhões de pessoas que usam X. É um negócio assim dos mais vergonhosos possíveis. Se ele tem alguma briga com X e com Elon Musk, que é problema dele. O que as pessoas têm a ver com isso? O Alexandre de Moraes colocou o Brasil no seleto grupo das nações medíocres, que são contra a liberdade de expressão, que são contra o direito do povo se expressar. Ele está no seleto grupo, que tem China, Coreia do Norte, Venezuela. É a vergonha que nós estamos passando de maneira internacional, por atos exclusivos desse camarada, que se assenhorou do poder e percebe quem quer, manda prender quem deseja, cerceia redes de quem bem entende e outra. É como o Elon Musk tem falado. Eu não sou obrigado a cumprir ordens ilegais. O artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que é vedada a censura por questões políticas, ideológicas e artísticas. Qualquer censura. Isso aí é uma... E o que ele manda fazer, de bloquear no X pessoas, é simplesmente ilegal e o cara não quis fazer. E outra, a maneira que ele intima o camarada é absurda. Nas leis brasileiras não se intima ninguém por meios de redes sociais e com agravante estrangeiro é casta rogatória do país enviado ao judiciário da outra nação. Então, é uma sucessão de erros e de aberrações gravíssimas que nós estamos assistindo. Agora, pastor, por falar em vergonha internacional, a oposição que tem o senhor aí como um conselheiro, um líder, teria apenas o impeachment via Senado como alternativa para a queda do ministro? Ou existiria, o senhor consegue visualizar uma alternativa, um outro caminho para que isso aconteça? Deixa eu dizer uma coisa para você. O povo é o supremo poder de uma nação. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, o artigo 1º, parágrafo único, diz que o poder emana do povo e o nome dele é exercido por seus representantes eleitos. E, de maneira direta, nos parâmetros da Constituição. Então, a questão é o povo e outra. Na história, você não derruba regimes ditatoriais da noite para o dia. É um processo e tem o povo. Só o povo brasileiro pressionando. Pressão de povo? Não tem Senado, não tem poder legislativo, executivo ou judiciário que aguenta a pressão do povo. Quer um exemplo? Em 2013, por causa de 20 centavos na passagem em São Paulo, o Brasil parou. Por causa de 20 centavos na passagem, o povo foi para a rua e parou. Então, isso é uma caminhada. Nós estamos colocando tijolos nessa Constituição. O evento de 25 de fevereiro, de 21 de abril, o 7 de setembro. Então, à medida que o povo brasileiro toma consciência, não vai ter senador que vai resistir. E, um dado, dois terços dos senadores, 51 senadores vão a voto em 2026. Eles não vão vender a candidatura deles para ninguém, muito menos para Rodrigo Partido. Esse frouxo, covarde, omisso, que está sentado em cima de um monte de pedidos de impeachment de Alexandre Moraes, pelos interesses dele e da sua banca de advogados, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas não vai dar. A hora que a panela de pressão, a coisa está em evolução. Na hora que isso estourar, na hora que a paciência do povo chegar no limite, o povo for para a rua, acabou para esses caras. Não vai ter, ninguém vai conseguir para isso. Pastor Silas, eu quero, então, agradecer ao senhor pela entrevista. Dia 7 de setembro vem aí. Se o senhor quiser deixar o seu recado, então, fique à vontade. O meu pedido, a minha convocação, se possível, esteja presente a partir das 14 horas, a Avenida Paulista vai ser quentíssimo demais. Eu vou fazer um discurso, minha gente. Vocês vão ficar, vamos dizer, de cabelo arrepiado, que eu vou falar lá. Vamos lá. O que está em jogo é a nossa cidadania, é a nossa liberdade, é o Estado Democrático Direito. Obrigado a você, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor Silas Malafaia. Muito obrigada a você que acompanhou essa entrevista. Está aí a entrevista do pastor Silas Malafaia para a nossa Débora Sena. Muito obrigado. E você viu que ele foi bem contundente em relação às suas declarações, tanto ao Alexandre de Moraes, quanto ao Pacheco, né? Chamou ele de covarde. Enfim, é uma amostra do que ele promete soltar nesse discurso no fim de semana. E como quase um contraponto, uma versão suave, uma versão com arestas aparadas, temos a fala do Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também foi instado a falar sobre o assunto e foi mais econômico no uso de adjetivos em relação tanto ao STF, quanto em relação a tudo, a tudo que o 7 de setembro, que ele fará parte, simbolizará. Vamos ver a declaração do Bolsonaro. Aí eu falo no final, estou me preparando, o que falar? A gente não quer provocar ninguém, não quer atacar ninguém. Eu sugeri no vídeo que eu fiz, obviamente o pessoal compara de verde e amarelo, sugeri que não façam outros movimentos pelo Brasil. Eu estou recebendo críticas, ou seja, críticas de quem candidata a vereador, que quer faturar nesse momento. botar na cidade dele um palanque lá para fazer campanha, em grande parte, não são todos não, está certo? E também, o que eu falo para não fazer em outros municípios, para que vocês possam ouvir o que as pessoas vão falar, para vocês terem argumentos, para nos ajudar a buscar a nitida aqui no Brasil. E eu tenho falado também, não leve cartazes, alguns estão achando que tem que levar. ou seja, vai gente de esquerda se infiltrar, levantar o cartazinho de AI-5, de intervenção, e outras besteiras qualquer, levantando o nome do ministro, falando palavrão. Eu quero saber, essas pessoas estão estimulando as pessoas a se manifestar lá com cartaz? Pode ter um problema para essa pessoa. Você vai fazer o quê? Você está estimulando o pessoal com cartaz. Dá um problema, mas vai fazer o quê? E nós queremos, ao exemplo de Severino, na Paulista, e depois lá em Copacabana, é continuar nessa luta. Um retrato para o Brasil, uma imagem para o mundo. O mundo todo está de jogo no Brasil agora, com a questão do X. Mostrar que nós não concordamos com essas medidas de censura. Não tem cabimento. Isso que está acontecendo. Está aí o Bolsonaro, num tom realmente mais suave. até mais, digamos assim, consciente das repercussões políticas, de declarações muito bombásticas, consciente também da importância, justamente, dessa contundência para quem é candidato a vereador, que quer mostrar-se inflamado contra X ou contra Y. Quer dizer, contra X não, literalmente. Mas, enfim, é interessante como ele está numa escala diferente da do Silas Malafaia. Não necessariamente por acaso. De repente, existe um acordo. falando, ó, você bate, eu fico o cara de mais razoável, o turma do deixa disso. E, para terminar esse giro de falas pré-7 de setembro, a oposição, como um todo, digamos assim, organizada no Congresso, também soltou um manifesto, também fez uma manifestação em vídeo, também num tom mais ameno em relação ao do pastor Silas Malafaia, que é um dos organizadores do evento. Vamos ver esse vídeo e, na volta, o nosso Rodolfo Borges vai trazer a visão dele justamente desses três tipos de comunicação diferentes e não por acaso diferentes. Vamos ver o VT. Manifesto da Verdadeira Democracia. No dia 14 de março de 2019, contrariando os princípios do devido processo legal, da inércia do judiciário e do juízo natural, foi instaurado e entregue ao ministro Alexandre de Moraes o inquérito 4781, conhecido como o inquérito das fake news, ou do fim do mundo. Desde o início, esse inquérito foi considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, pois, além de ignorar princípios fundamentais, não possui fato determinado ou investigado determinado, violando o sistema acusatório e as garantias constitucionais. Mesmo com o parecer da PGR, o inquérito foi mantido e se arrasta há mais de cinco anos sem uma conclusão clara, com decisões sigilosas e uma proliferação de investigações derivadas que têm contaminado a democracia brasileira. Tais decisões, com viés arbitrário e autoritário, ameaçam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade de imprensa e até mesmo a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que são protegidos por imunidade em suas opiniões, palavras e votos. Os alertas que temos feito se confirmaram de forma inconteste pelas recentes reportagens da Folha de São Paulo, que revelaram que o ministro montou uma estrutura direcionada para produzir relatórios contra alvos pré-definidos, corroborando decisões pré-estabelecidas para aplicação de multas e restrições de direitos contra cidadãos e veículos de comunicação do espectro político contrário ao governo de ocasião. A Folha de São Paulo revelou mensagens que demonstram a intenção por razões eminentemente políticas de endurecer ações do STF contra a Plataforma X, culminando em sua retirada do ar, ameaçando ainda de censura e multa mais de 200 milhões de cidadãos que não possuem qualquer envolvimento com os fatos, em uma intolerável demonstração de truculência e censura em massa, além de tomar medidas descabidas contra empresas e pessoas. Diante de tamanho abuso de poder e amparados na imunidade material que nos protege de responsabilização penal e civil por palavras, opiniões e votos em qualquer ambiente, nos inspiramos em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e na Constituição para comunicarmos para continuarmos a nos manifestar livremente. Diante da omissão do Procurador-Geral da República em investigar esses abusos e do arquivamento sumário de reclamações disciplinares pelo CNJ, resta-nos apenas um caminho institucional para buscar justiça, o Senado Federal. conclamamos a sociedade civil, em especial ao AB e a ABI a lutarem conosco para que cesse o afastamento de princípios constitucionais tão caros à democracia brasileira. Convocamos todos os brasileiros a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de cinco anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Vamos juntos levantar nossas vozes por um Brasil mais justo, livre e democrático. É o manifesto que apresentamos. Aí está o manifesto, todo lido para evitar improvisos, evitar palavras que escorregassem daquilo que foi acordado entre todos, mostrando um cuidado muito grande na escolha de palavras. Rodolfo Borges, comparando essas três formas de comunicação, o Silas Malafaia bastante direto, bastante contundente, o Bolsonaro mais comedido, mais contido e a oposição aqui na figura do senador um pouquinho mais do que o Bolsonaro, mas certamente muito menos do que o Silas Malafaia. como é que você vê essa tríade de manifestações? Boa tarde, Nácio, boa tarde à nossa audiência. Você vê que, bem, a oposição está receosa e o Bolsonaro está mais receoso do que a oposição e o Malafaia menos. Então, assim, o Bolsonaro já foi punido por ter colocado em questão o sistema judicial, o sistema eleitoral brasileiro, está inelegível, foi declarado inelegível por oito anos, então, o Bolsonaro, para além dessa punição que ele já recebeu, tem outros inquéritos em que é investigado, ele tem receio, e aí é, assim, é compreensível que ele tem esse receio porque ele está na mira do STF, né? Agora, o discurso do Bolsonaro virou um constrangimento para ele porque ele não tinha esse receio até alguns meses atrás. Então, o que está acontecendo agora nas redes sociais nas quais a gente, as redes que a gente consegue frequentar, né, Inácio? Aquelas que a gente consegue frequentar, a gente está vendo que o Bolsonaro está sendo muito criticado por apoiadores que estão se desagradados com a conduta do Moraes e esperando discursos, pelo menos, mais contundentes contra o ministro do STF, que é o que o Silas Malafaia está se prestando a fazer. O Silas Malafaia não foi, não teve punição nenhuma, não tem pretensão eleitoral até onde se sabe, então, ainda que ele seja declarado inelegível por algum motivo não vai atingi-lo, então ele está destemido dessa forma. A questão é que fica uma coisa confusa, né, esse 7 de setembro, é por isso que a gente titulou assim o programa, né, Fato ou Fake, é sobre o quê? Né, é contra o Moraes, é pelo impeachment do Moraes, é pelo Estado Democrático de Direito do Brasil, né, fica uma pauta meio difusa, a questão é que fica uma coisa envergonhada, meio receosa e calculada, né, acho que a palavra é essa, é o cálculo para você conseguir ter o efeito de um protesto e demonstrar que é o que o Bolsonaro quer mais uma vez, botar muita gente na rua para ter uma imagem para projetar para o exterior para mostrar, olha, as pessoas estão incomodadas no Brasil com essa situação, mas que não seja algo que leve o próprio Alexandre de Moraes, porque essa é a questão, a interpretar como um desafio as instituições e, portanto, passível de punição. O problema é, quem define isso é o Moraes. Então, assim, o espaço é muito curto para você arriscar. Se arriscar demais, como a gente viu no último lote das mensagens divulgadas pela Vasa Toga, você não precisa fazer um desafio concreto às instituições para desagradar o ministro Alexandre de Moraes. Então, aí você vê, e talvez isso seja uma repercussão da divulgação dessas mensagens, que o cálculo que a oposição passou a fazer ficou muito mais envergonhado, assim, né? Eles estão, assim, não vão, eles não estão se arriscando. Então, eles não nomearam o Alexandre de Moraes nessa manifestação ontem no Senado. Eles estão tentando, agora, sim, tratar a coisa num nível institucional, no limite, digamos, da responsabilidade, mas que, até outro dia, era, o limite era outro, né? Sim. Agora, o limite estabelecido está, assim, eles estão, claramente, se sentindo muito mais desconfortáveis para questionar a conduta do Moraes nesses processos que vieram todos a partir da instalação do inquérito das fake news em 2019. De fato. Enfim, vão ser interessantes os próximos dias, porque no mesmo dia vai ter o desfile oficial do governo com o Alexandre de Moraes ao lado do Lula, aquela questão que a gente falou ontem no meio-dia em Brasília. Quem não assistiu, veja a edição de ontem, que tem essa análise do Rodolfo também. É interessante o momento em que está acontecendo isso e os papéis diferentes. Você acha até que ponto que o Silas Malafaia, por também representar um aspecto de religião, ele tem, digamos, o fato de ele ter religião e não ser candidato a político, somam para ele ter um passe, digamos assim, mais elástico para as suas críticas? Ou você acha que não tem nada a ver o fato de ele ser um líder religioso, por exemplo? Isso harmoniza, por assim dizer, com essa parte da população específica que está mais incomodada com os atos do Alexandre de Moraes, porque esses processos todos atingiram quase que exclusivamente um espectro político específico do Brasil. É a direita brasileira. Então, assim, é óbvio que essa parte da população está mais irritada porque, inclusive, teve parentes e amigos presos durante o processo de reação a 8 de janeiro, por exemplo, e aí eles convivem com pessoas que foram atingidas diretamente por essa reação do Alexandre de Moraes, não só após o 8 de janeiro, como durante a eleição de 22, e como a gente está vendo por conta da Vaza Toga, lembrando, destacando, depois também da eleição de 22, meses depois. Então, assim, as normas ou a conduta estabelecida pelo Alexandre de Moraes por ocasião de um enfrentamento ao bolsonarismo, a gente pode dizer de uma forma mais ampla, desde 2019, atinge um público específico, é natural que eles estejam mais irritados com isso. E é um público que aí tem conexões religiosas, evangélicos e tal. E o Malafaia esteve em outros protestos como esse, ele não teve sanções até agora e, portanto, é compreensível que ele esteja se sentindo mais confortável para lidar com essa questão dessa forma mais intensa, contundente, né, que ele tem feito. Até, a gente vai ver também, ele ser atingido de alguma forma, né, por uma decisão mais drástica do Moraes. Agora, que a base de eleitores e apoiadores do Bolsonaro está incomodada com o nível do discurso do Bolsonaro, isso está óbvio, isso ficou claro nas redes sociais ontem, quando, depois que essa entrevista foi, começou a circular, divulgada, e os cortes dela começaram a circular mais intensamente, esse que a gente mostrou, inclusive, porque mostra ali um titubeado do Bolsonaro com o qual essas pessoas não estão acostumadas, né, basta lembrar que o Bolsonaro fez desafios públicos ao Alexandre de Moraes enquanto era presidente durante as datas de 7 de setembro, não durante os eventos oficiais, mas depois do evento oficial ia para algum lugar com apoiadores e fazia seus discursos e naquela época ele era muito mais contundente, né? De fato. Inclusive, aqui no nosso chat tem bastante gente que temos, representante de todos os espectros políticos aqui no nosso chat, isso é muito bacana, mas eu vejo aqui pessoas que se dizem seguidoras do Bolsonaro e que estão aqui também mostrando certa decepção, então, justamente endossando essa visão que você trouxe, né, que mesmo entre aqueles que gostam do Bolsonaro, que votam, que acreditam no ideário dele, existe um certo descontentamento com essa suavisação dele, circunstancial ou não, vamos acompanhar, vamos ver se no dia 7 de setembro de fato ele fica nessa versão light, né, ou se ele sobe um tom justamente de repente empolgado pela massa, pelo Silas Malafaia do lado, de repente ele se empolga e coloca mais pimenta no tempero desse fim de semana. Vamos só lembrar, Inácio, que na última grande manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, foi em fevereiro, né, foi, o Bolsonaro já foi muito mais ameno, quem se destacou naquele movimento foi de fato Malafaia, que fez o discurso mais contundente, então assim, não é uma novidade, agora, o que é novidade, e é por isso que as pessoas estão aí chamando, dizendo que o Bolsonaro está covardado e tal, é que ele talvez nunca tenha medido tanto as palavras para falar sobre esse assunto, né, 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 o o, o, o,